Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR. A Receita Federal liberou hoje os valores referentes ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Deixaram a malha fina declarações dos exercícios de 2008 a 2017. A consulta pode ser feita por meio de aplicativos para celulares e tablets, pelo Receita Fone no 146 e no endereço da Receita Federal na internet. E serão divulgados daqui a pouco o plano de ações da fiscalização de 2018 da Receita Federal e o resultado de 2017. Entre as informações estão o número de contribuintes com indícios de irregularidade e o valor esperado com a recuperação de impostos devidos. O presidente Michel Temer tem agenda hoje em Campinas, São Paulo. Ele visita obras do projeto Sirius, que busca uma nova fonte de luz sincron-tron. Quem explica para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Carla. Bom dia a todos. Pois é, Carla. O Sirius, a nova fonte de luz sincron-tron brasileira, será a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. E uma das primeiras fontes de luz sincron-tron de quarta geração do mundo. É planejada para colocar o Brasil na liderança mundial da produção de luz sincron-tron. E foi projetada para ter o maior brilho dentre todos os equipamentos da sua classe de energia. Mas vamos explicar o que é essa luz sincron-tron. Ela é produzida por uma espécie de supermicroscópio e é capaz de atravessar materiais e revelar as suas propriedades químicas e estruturais. Com essa tecnologia, os cientistas conseguem analisar a estrutura molecular de vários tipos de materiais. E isso viabiliza pesquisas fundamentais nas áreas de saúde, agricultura, energia e novos materiais. O presidente Michel Temer revisita as obras do laboratório do projeto Sirius logo mais por volta do meio-dia. A parte física da obra está 75% concluída. E a previsão é de que seja inaugurada no segundo semestre deste ano. O custo total do empreendimento é de R$ 1,8 bilhão de reais somente de recursos públicos. Dinheiro que será liberado até 2020. Um pouco antes dessa visita, às 11 horas, o presidente Michel Temer participa de uma reunião com o Conselho do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. A TVNBR está em Campinas para acompanhar essa visita do presidente Michel Temer e traz todos os detalhes ao longo da nossa programação. Carla, volto com você. Tá certo, Ney. Muito obrigada pela sua participação. A Marinha Brasileira opera um dos cinco navios mais bem equipados do mundo para pesquisas oceanográficas. É o Vital de Oliveira, o maior laboratório flutuante do Brasil. São 28 equipamentos destinados a desvendar o fundo do Atlântico e todas as informações climáticas e ambientais que só um oceano pode oferecer. E a bordo, o tempo não para. As equipes de militares e pesquisadores se revezam durante 24 horas por dia, semana após semana. A nossa repórter Gabriela Noronha viajou no Vital de Oliveira por 12 dias e acompanhou as pesquisas ali realizadas e toda a movimentação em torno delas. É papel da Marinha proteger toda a área do litoral brasileiro e garantir a soberania no mar. Sabe o que isso significa? Que pelo menos 8.500 quilômetros estão na responsabilidade dessa Força Armada. Mas não é só isso. 22 quilômetros a partir da costa são o chamado Mar Territorial do Brasil. Parece pouco, pois o olho humano só é capaz de enxergar do nível do mar, 5 quilômetros adiante. Para cumprir essa função, além do poder bélico, a Marinha conta com uma arma importante, a pesquisa. Nós precisamos conhecer o ambiente que nós operamos. Só conhecendo esse ambiente que nós podemos explorar na melhor forma possível a parte de defesa do território nacional. Então toda a parte de propagação de som na água, ela requer um estudo. É a Marinha que opera o Vital de Oliveira, o maior laboratório flutuante do Brasil. Quando se fala dele, tudo é superlativo. O navio tem 78 metros. Foi construído a mais de 16 mil quilômetros do Brasil, na China. Pesa mais de 3 mil toneladas. E custou 162 milhões de reais. O único número pequeno é o da idade do navio. Foi entregue há três anos, em 2015. O Vital de Oliveira é um dos cinco navios mais equipados para a pesquisa do mundo e o mais moderno do Brasil. Para se ter uma ideia, aqui são 28 equipamentos destinados a estudos hidroceanográficos, como este, que permite coletar amostras de água em grandes profundidades. Nós temos sensores da atmosfera que conseguimos perfilar, ou seja, obter dados da superfície até 25 quilômetros de altitude. Temos sensores que conseguem medir toda a camada de água, até 6 mil metros de profundidade. E sensores que medem solo e subsolo marinho. O Vital de Oliveira foi comprado por meio de um acordo de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério da Defesa, a Petrobras e a Vale. O navio tem disponível também um laboratório seco, que tem como uma das funções coletar dados, que ajudam na construção da carta náutica, que é uma espécie de mapa marítimo. Qualquer tipo de objeto que tenha no fundo, que venha a causar um possível perigo à navegação, esse navio consegue identificar e a gente passa esse dado para a Marinha, para o Centro de Geografia da Marinha, que posteriormente é publicado em uma carta náutica, que atende a todos os navegantes. Já o laboratório molhado é responsável pela análise das amostras de água que são coletadas no fundo do oceano. A gente está indo até 10 metros acima do fundo, em regiões do Oceano Atlântico Tropical, onde não havia dados até 10 metros acima do fundo. Então, assim, perto, por aqui, já foram outras comissões, esses dados estão disponíveis também em bancos de dados oceanográficos internacionais, que também são abertos para toda a comunidade. Não só cientistas, mas qualquer um que tenha um pouco de curiosidade pode acessar. Conduzido pela experiência do comandante e pela energia da tripulação, o Vital de Oliveira tem capacidade para 40 cientistas e 90 tripulantes que atuam em alto mar. São militares e civis que compartilham uma vida de trabalho pesado. A água do mar é algo que corrói absolutamente tudo, que cria inúmeras dificuldades para os equipamentos, para a locomoção, para a sobrevivência. Então, é também desafiante e estimulante vir ao campo e realizar isso. Assim como a grande parte dos oceanógrafos brasileiros, nós não tínhamos embarcações com capacidade de nos levar ao mar com infraestrutura mínima. Então, o Vital de Oliveira nos proporcionou voltar ao mar. Muitos embarcam neste navio atraídos pela paixão pelo oceano, mas na maior parte do tempo nem conseguem olhar para ele. Isso porque no Vital de Oliveira a pesquisa não pode parar. São cerca de três turnos aqui, virando quartos, nós chamamos, justamente para não perder um segundo de pesquisa. O trabalho de homens e mulheres no Vital de Oliveira é duro. No dia a dia eles encaram desafios, privações e isolamento. Mas também tem uma boa dose de surpresas, como este belo pôr do sol. Um espetáculo de tirar o fôlego. Um presente para todos os que a bordo dele dedicam a vida, a pesquisa e ao Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho